Música Tá bom, galera? Tô com o Clasplanet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou mostrar para vocês aqui todos os eventos concluídos As missões, a recompensa final, beleza? Então já deixa o likezão de início do vídeo aí para fortalecer que ajuda demais aí o canal, tá? Chegamos aí no level 40, galera Ontem na live a gente fez o evento final, tá? Fez aqui as missões todas do jacaré Eu só não... eu vou fazer um corte dessa live Tá, vai lá, assiste a live completa, tá bem legal Só que bem lá no final mesmo que eu peguei a decoração Que eu vou mostrar para vocês aqui agora neste vídeo, tá? Eu vou fazer o download dessa live, galera E eu vou fazer o corte, tá? Fazer o corte ali só fazendo as missões todas Eu vou postar em breve Eu ia postar hoje Porém, a live ela só disponibiliza 12 horas depois aí para fazer o download, tá? Eu vou fazer o download aí Faço o corte, posto aqui no canal, tá? Então já se inscreve aí para você não perder nenhuma novidade, beleza? Olha aí o Titânio É, a loja veio bem fraquinha hoje, né, galera? Primeiro vamos mostrar aqui todas as missões que você vai precisar fazer, tá? Já para ficar esperto, tá, galera? Olha aí, ó Essa é o Servo Nobre, tá? Para quem tem dificuldades em encontrar esses animais aí, galera É bem simples, eu mostro aqui onde fica cada um deles, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa relacionada à névoa Não, aqui não tem, tá? Aqui também o Lobo Branco, tá, galera? Ele se encontra aqui nessas áreas aqui Tá dizendo, tá? Beleza? Só tem que tomar cuidado com esse negócio aqui De colocar as amostras, tá? Beleza? Valeu O Javali é um dos primeiros aí, né, galera? Primeiros aí Bem tranquilo matar o Javali Tem vídeo no canal aí matando ele, tá? Aparecer de caça Tá? Isso aqui, galera Tempo nublado O mapa Quando você entrar no mapa Vai estar todo nublado, entendeu? Você tem que ficar entrando e saindo do mapa Se isso não funcionar, você reseta o mapa Entendeu? Vai no outro mapa Volta até ficar nublado E nessa live aí que eu fiz o jacaré também Eu fiz essas missões aí Tempo nublado, tá? Beleza? Bem simples A raposa aí também, tá, galera? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Olha lá Capturar a raposa com armadilha Armadilha de urso Era essa pergunta em live, tá, galera? Armadilha de urso Bem simples Caçadores ilegais também Eles ficam no mapa, tá? O urso aí, tá, galera? Ele vai liberar aí Um novo recurso Pra você poder Tá farmando, tá? Olha aí, ó Bem simples E a última missão Que é a do jacaré, né, galera? Arma de caça Pra quem tem dúvida É qualquer arma, tá? Dessa do evento Pode ser facão Telo É Lança É arma de caça Fazer, tá? Isso daqui também Mate o jacaré Apenas com arma de caça Tá bem simples Eu quero dar a explicação aqui, tá? Eu uso a arma de caça Do evento Tá bom? Toma cuidado Que esse negócio aqui Te adicionar couro Porque tem um tempo Pra você colocar, tá? Beleza? Então tem gente Que ficou travado Colocou dois Já tinha concluído A missão anterior Aí pediu E ficou faltando Tá? Isso aqui é pra atrair É bem simples também A gente fez ontem, né, galera? E tempo nublado Também é o que eu falei aí, tá? Então evento concluído Outra Tem farm infinito Isso mesmo, tá, galera? Eu vou mostrar lá no mapa Lá depois Mostrar aqui O painel O painel, ó Mostrar a decoração ali, né Nova É O armazém novo Bônus diário Não sei se acreditar Tá que era o sétimo Né? Caçador Eu nem usei essa mochila, cara Tá Ah Vou botar aqui pra base Aqui Já tá a decoração aqui, galera Aí você vai deixar nos comentários O que você achou Dessa decoração, tá? Primeiro eu vou mostrar Vou esperar você deixar nos comentários O que você achou E eu vou falar depois aí O que eu achei Tá bom? Vamos lá então Porque eu deixei os baús até Aqui bagunçado na frente Tá, galera? Vou colocar Não, deixa eu machucar Tá Ah Ah, essa arma Eita Que da hora Essa arma Né, galera? Beleza Conseguiu, tá? Ó Certo Que legal mesmo Né? O armário aí, galera Eu deixei ele aqui atualmente Eu vou mudar ele, tá? Deu cá Deixa ele aqui não Não pode ficar aí mesmo E tanto de costura Aí dá pra você Tá armazenando Todos os itens Ó o que eu tenho aqui No baú É um baú lotado A prateleira lotada, né? Vendo Deixa eu tirar E colocar essa arma pra cá Poder parar ali Jogar tudo Lá pra Essa estante de costura Olha aí, galera Eita, dois Poderia ser trezentos, né? O que você acha? Beleza? Vamos lá Vamos adicionar tudo Aí, ó Mas só que Ele tem mais espaço Não, não É, tem mais É, tá vendo? Ele tem mais espaço Outra armazena Trezentos Mas o espaço É menor, né? Agora esse aqui É o Praticamente A mesma coisa Dos outros, né? Vou parar pra analisar, né? Ó Só que esse aqui Ele tem esse diferencial Tá? Então ficou lotado Corda Essas coisas Eu não vou deixar aqui Olha aí Olha aí, galera A gente eliminou Isso depende também Da De como é a sua base De como de itens Que você tem Aqui eu tenho pouco couro Entendeu? Eu tenho pouco Isso aqui também Pele Eu vou tirar daqui Né, galera? Isso aqui Deixa assim por enquanto Essas peles aqui E matinho Eu vou deixar Separado Deixa eu colocar Aqui no canto E aí, mano? O que você achou? Gostou, galera Desse armazém? Tá? Agora eu vou falar Minha humilde opinião Cara, eu gostei Pra caramba Desse armazém aqui, tá? Pô Me liberou dois baús ali, velho É que tá lá Liberou ali Uma quantidade Muito boa aí De espaço Na base, né? Então, eu gostei Pra caramba, tá? Beleza? Poderia ter mais espaço O que eu gostaria, galera Que tivesse como tá Evoluindo esses armazéns Mas, é Pelo Vendo aí Como é que funciona Isso não vai acontecer não, né? Beleza? Tá, então A gente mostrou As missões, tá? O armário aí A arma Legal Vamos lá pro evento, galera Vou mostrar outra coisa Pra vocês lá Deixa eu lá Vai ser Passou uma bagunça Essa minha base aqui, galera Aqui Vai lá, viu? É Beleza Vamos colocar aqui A motoca Certo? Vamos lá Para o novo evento, tá? Cara Eu quero agradecer aí Também mais uma vez Todo mundo que tá acompanhando as lives Você que tá deixando O likezão aí No vídeo, tá? A gente tá quase chegando A 30 mil inscritos Galera Vai ter sorteio aí, tá? 30 mil inscritos Especial, tá? Dois sorteios de 100 reais Cara É, mano Já pensou? Tem a ascensão aí Assistindo a live, galera Pode crer, tá? Beleza? Foi o Fábio Marquiori E o Fábio Santos aí Que forneceu, tá? Para a gente poder estar realizando esse sorteio aí O Atlético Tempo Sempre fortalecendo também Para a gente realizar o sorteio Sexto e Sábado Hoje, Domingão Também vai ter Mas só que vai ser Não vai ser o de 100, né, galera? Olha aí, ó Tá vendo? Galera, quando você Chegar no level Máximo Aqui, ó Esperar tudo isso daqui Isso aqui ele atualiza, tá? Beleza? A cada 24 horas Ó, eu comprei isso daqui Beleza? A cada 24 horas Vai resetar E eu consigo comprar de novo Então se você estiver precisando disso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Cara, compra Ó, cachorro Tem nove dias de evento Você vai conseguir comprar nessa loja nove vezes, cara Então Sensação do momento Eu tô até pensando Em comprar isso aqui Isso aqui, ó Tá? Porque Eu já comprei tudo, tá? É 250, tá? A gente mostrou na live O preço disso aqui tudo é 250 Aqui não atualiza Esse aqui você compra uma vez e já era Eu não acho que eu não vou comprar essas coisas aqui Talvez eu compre isso É, isso aqui Eu não vou comprar não Porque a gente pega fácil Pega fácil Então se eu for pegar Eu vou gastar isso daqui Só no último dia Que eu vejo que sobrou Pontos aí E tem coisas ali Aí eu pego aquele trem ali, né? Certo? É, então Isso daí Aproveita ao máximo, tá? E isso daqui, galera Quando você chega no level 40 Ó Pega 2C4 2500 pontos E é infinito A ficha Então a gente pode estar entrando aqui Só pra estar fazendo as missões agora Normalmente Concluindo isso aqui Que é fácil, né? De estar farmando isso daqui Se eu colocar isso aqui pra finalizar Ontem a gente farmou bastante, né? Olha o tanto de coisa, cara Muito legal Gostei E aí, mano? Você gostou dessa temporada? Você gostou aí desses eventos novos? Beleza? Pra quem usou ração, por exemplo, que nem eu Agora eu vou ficar mais tranquilo, né? Vamos... Ah, e tem até um mini mapa ali Que eu vou fazer... Vou trazer aí em breve, tá? Mostrando Só tô mostrando aqui As recompensas Que a gente ganhou O que precisa Pra você poder estar concluindo, né? Galera Beleza? Então aqui já ficou fácil aí A gente concluiu tudo Você teve acesso A todas as informações De uma forma bem simples Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, galera Só que não vai embora, não É, deixa eu... Quer dizer, não vai embora com o seu likezão, não Deixa o seu likezão aí Pra fortalecer, né, velho? Tá? Se você quiser também fortalecer o canal aí Via Pix Tem na descrição aí, tá? O Pix do canal aí Você pode estar mandando aí Qualquer valor aí Que ajuda demais aí A manter esse canal aqui Ativa, né, galera? Eita, nós Brigadão, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui É, eu acredito que seja Isso mesmo, tá? Ó a live aqui de ontem Aqui, galera Só ir lá assistir Ah, eu não consigo fazer o download Tá vendo? Os outros eu consigo Mas essa aqui ainda não deu tempo Pra poder estar liberando ela Aí eu vou fazer o download Faço o corte aqui E posto o vídeo do evento aí O último evento Que a gente concluiu, tá? Tem o último evento Beleza? Se você quiser assistir lá a live É só ir pulando lá As partes lá Ou assista a live toda Porque foi a live E tu tá fazendo evento Foi três horas Não teve a parte que a gente parou E fui lá no Undown Aí depois eu voltei Pro Last Day de novo Tá bom? Então tamo junto aí Fui nessa Valeu! Fui!